Ver a bandeira americana balançar em Havana é um sonho que se tornou realidade para Hugo. O cubano-americano é um dos poucos que foram convidados para a cerimônia de reabertura da Embaixada Americana em Cuba. Ele tinha apenas 16 anos quando deixou a ilha com sua mãe durante o chamado êxodo de Mariel. Hoje, o empresário, que mora em Miami, é uma das principais vozes da comunidade cubana nos Estados Unidos. Sua revista promove a aproximação entre os dois países. Espero que a vida, o diário dos 11 milhões de cubanos, melhore. Espero uma Cuba que aperfeiçoe seu socialismo. Não espero uma Cuba capitalista. Eu sou capitalista, mas quero uma Cuba que mantenha esses programas sociais pelos quais lutou muito e a educação gratuita. Situação oposta vive o americano Gregory, que deixou os Estados Unidos para estudar medicina em Cuba. Apesar de ganhar apenas 60 dólares por mês, não tem planos de voltar para a América. Ele diz que está feliz com a aproximação dos dois países. É um passo na direção certa e estou muito feliz com isso, mas ainda há muito a fazer. O desejo de ambos vai se materializar nesta sexta-feira, quando o secretário de Estado americano John Kerry abre oficialmente a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba. É um passo na direção tão longa e complexa. Mas, ao longo da caminho, nós estamos certos de encontrar um descanso aqui e aí, e momentos de frustração... ... ... ...